Ok, ontem, só explicando, vocês devem ter notado isso, mas a gente estava no meio da resolução daquele exercício e simplesmente caiu a energia aqui em casa, não foi na internet, caiu a energia e eu fiquei sem conseguir entrar de novo. Quando eu consegui entrar, já não tinha mais ninguém na sala, eu ia entrar só para pedir desculpa, na verdade, não dava para a gente continuar, né? Mas nós continuamos de onde a gente parou ontem, certo? Deixa eu só abrir aqui os slides. Essa é uma das desvantagens do ensino remoto. Bom, então vou compartilhar a tela aqui para voltar para a questão que a gente estava. Bom, a gente estava fazendo essa questão aqui, né? Falava do arrasto aerodinâmico no automóvel, aí ele fazia a comparação entre o modelo e o protótipo, né? Você tinha as condições do modelo, era um túnel de vento, aí dava 5 graus de temperatura, aí dava a densidade e a viscosidade do ar naquela temperatura. Dizia que depois esse protótipo ia ser usado em uma temperatura de 25 graus, aí dava a densidade e a viscosidade. Dizia que a relação de tamanho era de 1 para 5, né? E ainda dizia que a velocidade que o protótipo devia se mover era de 50 milhas por hora, certo? Então eu falei para vocês de um número adimensional chamado número de Reynolds, né? Está aqui, ó. O número de Reynolds, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco o que é ele. Mas ele é uma relação, ele pode estabelecer uma relação entre os... entre as condições de escoamento de um fluido ao redor de um veículo, por exemplo, para modelos e protótipos. Então você faz o número de Reynolds do modelo tem que ser igual ao do protótipo. Aí eu coloquei os valores aqui ontem, ó. Densidade do modelo, densidade do protótipo, né? Na temperatura. Eu não coloquei o vezes 10 a menos 5 aqui na viscosidade, porque ele já ia cancelar, né? Velocidade que eu quero em determinado modelo. A velocidade do protótipo é 50 milhas por hora. E aí eu vou escrever milhas por hora, para a gente poder saber depois qual é a unidade, já que todos os outros se cancelam a unidade, né? E aí daqui eu posso tirar que minha velocidade será igual a x, deixa eu colocar só assim, x metros por segundo. E aí esse valor é só você determinar aqui, né? Você vai ter, a velocidade vai ser 1,184 vezes 50, vezes 5, dividido por 1,849 vezes 1,269. Fecha parênteses. Então, 126 milhas por hora, certo? Seria a velocidade do ar, né? No caso é o fluido que está sendo utilizado, para o modelo, certo? 126. Já estou 5 vezes maior, certo? É isso mesmo. Aproximadamente 126 metros por segundo, certo? Essa é a relação, ok? Bom, vamos seguindo aqui. Então, olha só. Suponhamos que os engenheiros façam o túnel de vento funcionar a 221 milhas por hora para atingir a similaridade entre o modelo e o protótipo. A força de arrasto aerodinâmico sobre o automóvel modelo é medida com um balanço de arrasto. Várias leituras de arrasto são registradas e a força de arrasto média é de 21,2 libra-força. Façam a previsão da força de arrasto aerodinâmico sobre o protótipo, certo? Por causa da similaridade que foi apresentada na questão anterior, pode ser feita uma mudança para prever a força de arrasto aerodinâmico sobre o protótipo, certo? E aí uma observação que a gente tem que fazer aqui é unidades SI e sistema inglês pode, né? Você pode trabalhar com unidades no SI e no sistema inglês simultaneamente. Olha, ou você transforma tudo numa unidade só, num sistema só, ou você toma cuidado disso. Se você usar a velocidade no sistema internacional para o modelo, tem que usar também no sistema internacional para o protótipo. Densidade para o modelo num sistema, para o outro também no mesmo sistema. Se você trabalhar dessa forma, não tem perigo de dar errado. Sempre lembrando que para uma mesma variável, você usa o mesmo sistema de unidades, certo? A força de arrasto, certo? Ela é dada por densidade, velocidade ao quadrado e área, certo? Então, veja só, a força de arrasto é proporcional. Eu vou escrever exatamente qual é a equação da força de arrasto aqui. Força de arrasto é igual a 1 meio. Força de arrasto é igual a força de arrasto e área, certo? Essa é a força de arrasto. Eu posso comparar a força de arrasto do modelo com a força de arrasto do protótipo, certo? Então, por exemplo, eu posso... Na questão ele diz o seguinte. Faço uma previsão da força de arrasto aerodinâmico sobre o protótipo. Como ele quer a previsão da força de arrasto, eu preciso verificar aqui o seguinte. A velocidade, a densidade e a área vão ser alteradas. Lembre-se que a área vai ser alterada do comprimento, a distância, que é 1 para 5 ao quadrado. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma constante. Eu posso criar aqui uma constante qualquer. E em cima dessa constante, aí eu trabalho para determinar qual seria a força de arrasto da outra grandeza. Então, por exemplo, eu posso aqui escrever que a constante é igual a força sobre o V ao quadrado. E isso aqui eu posso aplicar para o modelo, certo? Porque eu tenho todas as informações do modelo. Ele diz aqui que o túnel vai funcionar de 221 milhas por hora. Ele me dá a força, que é 21,2 libra-força. E a densidade e a viscosidade estão dadas aqui no problema anterior. Não é isso? Ok? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é, na prática, eu posso simplesmente pegar e dizer que F sobre Rho V ao quadrado do modelo, certo? Então, vamos lá. FI. Aí você vai aqui... Não, eu quero... É isso mesmo. Eu quero subscrito aqui. Isso aqui para o modelo, certo? É igual a isso aqui para o protótipo, certo? E aí vocês podem terminar esse exercício em casa. Por quê? Porque você sabe que a força de arrasto do modelo é dada, né? E ele quer a força de arrasto do protótipo. Não é isso? Vamos lá. Faça um túnel de vento funcionar de 221 milhas por hora. Então, essa é a informação do modelo. E a força média é 21,2. Então, você tem essa força média, essa velocidade. A densidade é dada na questão anterior. A área do modelo... O comprimento do modelo é cinco vezes menor do que o comprimento do protótipo. Como é a área que é comprimento ao quadrado, então, isso aqui ainda pode ser alterado para... A área do modelo, que eu posso dizer que é um, quando a área do protótipo é 25. Vou até deixar com o 25 aqui, com o 1 aqui, porque aí vocês compreendem o que eu estou querendo dizer com isso, certo? Aí, aqui, agora, é só jogar os valores. E você acha a força de arrasto prevista para o protótipo, certo? Essa relação... Essas relações vão aparecer muito em algumas situações de mecânica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa. Esses números são chamados adimensionais. A gente vai finalizar esse conteúdo falando um pouquinho desses adimensionais, certo? São eles de onde surgem. Continuando. Porém, tendo dúvidas, é só falar isso. Bom, teorema pi dos parâmetros repetidos de Buckingham. Buckingham mesmo, igual o palácio lá da Inglaterra, tá? Aí, aqui, tem uma brincadeira do número pi, né? Quem já assistiu as aventuras de pi, ele até relata lá, eu acho que até a milésima casa decimal, né? O número pi. O número pi é infinito. Vocês sabem de onde vem o número pi? Não, só uma observação. Sei lá, professor. Então, vamos lá. Não acredito que vocês não tiveram essa informação nos cálculos. É impossível a coisa dessas. O número pi... Não, os professores já disseram, mas eu não lembro não. Não lembro não, né? O número pi surgiu quando se tentou relacionar o quadrado perfeito com a circunferência. Se você disser que o lado de um quadrado perfeito... Qual seria o lado de um quadrado perfeito para que você obtivesse uma circunferência de mesma área? Então, quando você faz L2 igual a pi R2, né? Você vai encontrar o número pi. Basta que iguale as duas áreas. E aí, com isso, se descobriu na história que seria impossível ter um quadrado que tivesse a mesma área de uma circunferência. Por quê? Porque o número pi é um... É um número que não tem fim, né? Ele não tem... Não acaba. Ele não tem truncamento. Tá? É daí que vem o número pi. Bom, continuando aqui. O que é esses teoremas pi? Lembra que eu falei na aula de ontem que você cria uma... Uma base, né? Lá como álgebra linear para um espaço vetorial. Esse teorema pi é a criação dessa base. Então, a equação, ela para ser dimensionalmente homogênea, ela envolvendo K variáveis, é um número X qualquer de variáveis, ela pode ser reduzida a uma relação K menos J, produtos adimensionais independentes, onde J é o número mínimo de dimensões de referência necessário para descrever as variáveis. Traduzindo para o português bem tranquilo para vocês, é o seguinte, se você tem três variáveis, três grandezas primárias, você precisa de três... Três grandezas, né? Que vão representar uma base que vai escrever qualquer grandeza secundária. Então, por exemplo, se eu estou estudando velocidade, tempo, comprimento por tempo, eu só preciso de comprimento e tempo para descrever. Se eu estou estudando alguma grandeza que envolva temperatura, por exemplo, capacidade calorífica, que vai envolver temperatura, comprimento, tempo, né? Aí eu preciso desse número de variáveis. O que ele está querendo dizer aqui é, para que eu tenha uma equação dimensionalmente homogênea, eu preciso ter uma base para gerar um espaço, e essa base, ela é composta do número de grandezas primárias que são necessárias para descrever todas as grandezas secundárias dentro do sistema. E como é que eu faço para determinar isso? Bom, matematicamente, né? Imagine que você tem uma equação onde x é função de outras variáveis, certo? Ou seja, você pode colocar x como uma dessas variáveis e dizer que existe uma função onde todas as variáveis são envolvidas e que essa função torna o conjunto dessas variáveis igual a zero. Ou seja, essa é a condição de ser linearmente independente, certo? Por que é que eu preciso disso? Às vezes eu tenho 10 variáveis, mas só preciso de 3 para descrever. Eu não vou criar uma base com 10 variáveis, eu vou criar uma base só com 3, certo? A gente vai aprender agora como é que faz isso. Então, a dimensão de variável do lado esquerdo da equação é igual à dimensão de qualquer termo isolado. Então, como eu disse, eu tenho 10 variáveis mais 3 variáveis primárias, eu posso descrever 7 delas a partir das variáveis primárias. E as outras 3 serão as variáveis primárias, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo é listar os parâmetros que existem e verificar quais são as grandezas primárias ou as dimensões primárias que estão envolvidas, certo? Geralmente, nos problemas de mecânica dos fluidos, a gente tem que olhar as variáveis geométricas, as propriedades do fluido em si, densidade, exclusividade, e os efeitos externos. O passo... Ah, eu acho mais fácil explicar depois, porque aqui do PowerPoint ele vai comendo os passos, né? Aqui ele vai passando o slide. Mas, quando eu estiver resolvendo, vocês vão entender com mais facilidade. Calcular o número esperado de parâmetros, escolher os parâmetros repetidos, a gente vai fazer aqui agora para vocês entenderem como é que segue esse espaço. É descrever os parâmetros, manipular eles e escrever a relação funcional. O melhor jeito de aprender isso aqui é do jeito que a gente vai fazer agora, é resolver no exercício. Veja só, o que é que esse exercício me diz? Uma placa fina e retangular está imersa num escoamento uniforme com velocidade ao longe, igual a V. A placa apresenta largura e altura respectivamente iguais a W e H. A largura W e a altura H. Está montada perpendicularmente ao escoamento principal. Admita que o arrasto na placa D é função de W e H. Da massa específica do fluido, da viscosidade dinâmica e da velocidade do escoamento ao longe. determina o conjunto de termos π adequado para o estudo experimental deste problema. Então, tem aí D, que é a minha força de arrasto, é função da viscosidade, da densidade, da velocidade, da largura e da altura. Certo? E aí, para a gente poder resolver o problema, ele diz aqui que densidade, que força de arrasto é massa por comprimento dividido por tempo ao quadrado. Largura e altura são dados em comprimento. Viscosidade é massa dividido por comprimento vezes tempo. Densidade é massa dividido por comprimento ao cubo, que é volume. E velocidade é comprimento dividido por tempo. Certo? O que é que eu tenho que fazer aqui? Veja só. Isso aqui que já está feito aqui são os dois primeiros passos. O primeiro passo é identificar a função principal, ou seja, a força de arrasto tem que ser estudada a partir das outras variáveis. Identificar as grandezas e as dimensões de cada uma dessas variáveis. Então, está aqui essas grandezas e variáveis. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou transportar agora lá para o nosso padrinho do Word, certo? Para a gente poder resolver o problema do jeito que ele tem que ser resolvido para vocês entenderem passo a passo e com calma aqui. Então, D é igual... Vamos lá. Teorema P e Bucking 1. Certo. Teorema P, não. Teorema P, né? Certo? Olha só. Nesse problema, eu tenho que D é função de... Deixa eu... fazer um artigozinho para facilitar a vida da gente. Bom, então eu tenho que D, vou lá inserir mais uma equação aqui para a gente poder ficar com isso tudo organizado. D é igual a uma função I. Aí vem, ó. Mi vírgula vírgula é difícil. Mi vírgula Rho vírgula V W H. Eu não vou colocar o E não, porque isso pode confundir. Certo? Então, a força de arraste é a função dessas cinco grandezas aqui. E eu também sei, está aqui embaixo, que eu vou mudar um pouquinho a letra, porque eu não gosto de usar o T maiúsculo aqui. E eu vou explicar por quê. O T maiúsculo vai me dar a ideia de... Inclusive, eu vou fazer assim, ó. M L por T ao quadrado. Vai me dar a ideia de temperatura, tá? Eu vou ter que usar em algum momento para a temperatura. Então, eu não gosto desse T maiúsculo. W igual a L H igual a L e minha velocidade, eu acho que é o próximo. Ah, não. Tem a viscosidade e a densidade. Ótimo. Então, vamos lá. Inferir. Com o tempo, vocês vão de tanto usar, você acaba se lembrando qual é a unidade, né? Por exemplo, viscosidade é quilograma por metro segundo. Então, M dividido por L e T. Eu gosto de escrever assim, mas aí cada um define como quer. A densidade densidade Rho é M por L ao cubo, é igual a M por L ao cubo. Isso. E por último, a velocidade. Então, velocidade é igual a L sobre T. Bom, aí eu vou só apagar essa figura aqui. E agora, olha só. Uma vez que eu fiz isso, eu vou abrir o microfone agora. Eu pedi para vocês abrirem o microfone, para me dizer o seguinte. Olhando para essas grandezas aqui, o próximo passo é identificar quais são as dimensões primárias. Ou seja, obrigatoriamente, eu tenho quais dimensões aqui, em termos de massa, comprimento, tempo, temperatura, intensidade luminosa e assim por diante. Quais são as grandezas, as dimensões primárias obrigatórias aqui para descrever todas essas variáveis? Só para falar, viu? Então, vamos lá. Aqui eu tenho que a força de arraste ela é dada por massa vezes comprimento por tempo ao quadrado. E assim por diante. Tem a descrição de quais são as unidades para descrever cada uma dessas variáveis que estão aqui de interesse. Eu pergunto, se eu quisesse dizer assim, olha, com a variável A, B, C, D, E e F, por exemplo, eu consigo descrever com a dimensão, massa, comprimento, tempo, temperatura, intensidade luminosa, eu consigo descrever qualquer uma dessas variáveis aí. Quais são as variáveis obrigatórias? Por exemplo, para descrever o W e o H, obrigatoriamente eu preciso do comprimento. Certo? Então, comprimento é uma delas. Pronto. Já vou escrever aqui a primeira, L. Quais são as outras variáveis que eu preciso para descrever, por exemplo, a densidade além do comprimento? Massa. Massa. E se eu quiser descrever a velocidade? Tempo. Tempo. Aí eu vejo, já descrevo a velocidade, já descrevo a densidade, já descrevo o W, já descrevo o H. Com essas três eu consigo descrever a viscosidade? No caso, o D, não é, professor? Não, viscosidade, Mi. Consegue. Certo. Então, já, por enquanto, estou atendendo. E o D? O D consegue. Também. Na verdade, antecipadamente, eu já saberia que são três, por quê? Olhando para as minhas variáveis, eu sei que todos eles apresentam, no máximo, dimensão que envolva massa, comprimento e tempo. então, essas três são as minhas dimensões primárias. Está aqui, ó. Então, assim, Douglas, resumindo, se do lado esquerdo da equação tem o D e eu tenho o que é usado, né, que é o M, o L e o T, do outro lado, no mínimo, tem que ter essas três também, né? No mínimo, no mínimo. Pode ter outras, certo? Tem exemplos onde aparecem outras que acabam sumindo depois. dimensões, mas no mínimo tem que ter essas mesmas, né? Então, você tem aqui três dimensões. Se você tem três dimensões, é um espaço de três dimensões. Você precisa de quantos vetores para descrever um espaço de três dimensões? E aí vai ser os três também, né? Isso. Isso aí é a álgebra, né? Isso aí é a álgebra linear. Um espaço de três dimensões precisa, no mínimo, três vetores linearmente independentes para descrever esse espaço. e aí, agora, a gente vai trabalhar para escolher estes vetores, certo? E aqui não é MLT, eu tenho que escolher as variáveis, certo? E aí tem um procedimento para que você não se atrapalhe muito. Como é que você faz? Você precisa escolher dimensões, grandezas, variáveis, digamos assim, Densidade, viscosidade, etc. As variáveis que você tem são comprimento, largura, ou comprimento, altura, largura, altura, viscosidade, densidade e velocidade. Você precisa escolher três dessas variáveis que, quando você olhar, eles têm todas as três dimensões, certo? E que você não tenha muita operação matemática para fazer depois. Por exemplo, se você escolher WH e V, você não consegue escrever a base. Por quê? Porque com WH e V, você só tem L e T. Entenderam? Então, eu tenho que tomar cuidado de, quando escolher a base, atender que a base obtenha L, M e T ao mesmo tempo. Mas eu também não devo escolher a viscosidade, por quê? Se eu escolher a viscosidade, como ela tem as três variáveis, as três grandezas, eu devo realizar mais operações matemáticas depois. Eu vou ter mais equações lineares para resolver, certo? Então, o ideal aqui é você fazer o seguinte, vou escolher como primeira variável uma variável que seja, que envolva duas grandezas, certo? É a primeira coisa que você deve olhar aqui. Eu escolho uma que tenha duas grandezas, então, por favor, me diga um aí que vocês acham melhor entre WH, MI, Rho e V. Uma que tenha duas grandezas? Uma velocidade. Velocidade. Vou até escrever aqui. Velocidade. Ou escolha, por quê? Tem duas grandezas, LT, e tem poucos expoentes, que também é muito importante ter poucos expoentes, certo? Escolham agora uma segunda variável, e aí, como eu já escolhi duas grandezas, que foi LT, eu preciso de uma variável agora que tenha M, para poder já resolver minha parada aqui, entendeu? Tensidade. densidade. Por que não viscosidade? Porque viscosidade tem três variáveis. Lembra que eu falei? Não escolha uma com muitas variáveis. Densidade. Ou seja, na prática, eu já escolhi LMT, eu já tenho as três grandezas, só que eu preciso de um terceiro petô. Quem seria? WHO. W ou H. Eu vou escolher a altura, certo? Então, veja, eu com a velocidade, densidade e altura, eu consigo escolher um sistema com três vetores que descrevem toda a base desse espaço vetorial, certo? Então, para quem achou que nunca ia usar, né, aquelas coisas de espaço vetorial, isso aqui é um exemplo de uso, só que é um exemplo prático, né? E se vocês tivessem, vocês podiam ter aprendido isso aqui já em álgebra, a gente não precisa nem estar ensinando isso agora. Eu vivo falando isso para os professores de álgebra, mas eles dizem que nunca dá tempo, não sei o que e tal, né? Então, isso aqui é uma coisa que podia ser mudada de local. Bom, uma vez que eu fiz isso, o que é que eu preciso fazer agora? Agora é o passo crucial, né? Eu vou escrever os parâmetros pi, e aí eu vou escrever aqui, inserir equação, certo? E aí, veja só, eu preciso de um pi maiúsculo, eu queria ver se eu tenho pi maiúsculo sem ser aquele que está aqui nos operadores. Um operador grande, deixa eu ver se tem ele sozinho aqui. Eu posso pegar ele, não escrever o quadrado, é isso mesmo. Vou fazer isso. Ó, pi igual, ainda faço essa maldade com ele. Olha só, pi será igual a uma fração, certo? Ou então, eu posso nem escrever como fração, vou escrever do jeito mais geral possível. Eu não quero estudar D, então, eu vou fazer o seguinte, B, e multiplica, minha base é velocidade, densidade e altura, certo? Então, Q multiplica, olha só, densidade elevada a um expoente A, certo? É velocidade elevado a um expoente B, e altura elevada elevada a um expoente C, Eu preciso agora trabalhar para encontrar estes expoentes, e pi é o chamado adimensional, ou seja, pi não tem dimensão, certo? Então, transformando isso aqui em números dimensionais, não, eu vou, é, vou copiar assim, mas eu tenho que fazer uma alteração. transformando o pi em números dimensionais, eu vou ter B, D é dado por MLT ao quadrado, então, eu vou agora aqui fazer as inserções, eu vou colocar entre parênteses todos eles, para que a gente não tenha, na cabeça eu não misture, certo? Mas eu não uso parênteses normalmente não, então, ML, e aqui, T ao quadrado, né? Deixa eu subir um pouco aqui para vocês visualizarem, T ao quadrado, certo? Aí, veja só, agora eu vou precisar do parênteses de novo, só que aqui eu vou estar elevando a letra A, e a densidade não é M sobre L ao cubo? Então, eu escrevo, M sobre L ao cubo, certo? A letra B, aí agora eu já vou até copiar isso aqui, que isso altera, elevado à letra B, que é quem? A velocidade, então, aqui embaixo vai ser tempo, e aqui em cima vai ser comprimento. E, finalmente, que aí eu não vou precisar de parênteses, porque a altura é só L, vai ser L elevado a C, certo? Então, eu preciso descobrir os valores de A, B e C para saber quem é o meu adimensional. Essa é a operação que eu tenho que fazer, a matemática que eu tenho que fazer. E aí, aqui é o seguinte, agora, eu preciso usar daquele conhecimento que vocês têm lá do ensino médio, que é escrever as equações exponenciais. Por exemplo, sim, o pi, só lembrando que o pi é quem? O pi em termos de dimensões, o pi em termos de dimensões corresponde a M elevado a zero, certo? L elevado a zero e T elevado a zero. Não é isso? Ou seja, agora eu vou fazer o quê? Olha só, se eu tomar, por exemplo, M como referência, vou até escrever aqui para depois, tomando M como referência, eu tenho que equação exponencial zero igual a 1 mais A, correto? Todo mundo consegue visualizar essa construção da equação, né? Zero é igual a 1 mais A. E daqui eu vou tirar que A é igual a antivígula daqui eu vou tirar que A é igual a menos 1, correto? Todo mundo consegue visualizar essa pontinha aí? Confirme aí para mim, por favor. Não o A igual a menos 1, mas como é que chega nisso aí? É, não entendi não, Douglas, porque apareceu 1. Daqui, ó, expoente 1. Eu estou pegando o M como referência, então eu estou pegando o quê? Todos os expoentes de M vão aparecer na minha equação. O do lado antes da igualdade, do lado esquerdo, o M está elevado a zero, certo? Depois tem o M elevado a 1 e o M elevado a A. E aí você soma. Ah, entendi, agora, beleza. Beleza? Agora vamos para o outro, aí veja, eu escolhi o M por quê? Porque só tinha dois M depois da igualdade. Usando essa lógica, eu devo escolher o L ou o T agora? depois da igualdade, só tem um T. Então, T ao quadrado, né? E tem o T lá. T lá. Isso. É. Então, você vai pegar agora como T, como referência, você vai ter, T elevado a zero, zero, T elevado a menos 2, então aqui vai aparecer um menos 2, E elevado a B. Então, aqui vai aparecer B. Então, disso, eu vou tirar que B é igual a mais 2, certo? Vou escrever o mais aqui para a gente não... Ok? E agora, finalmente, tomando o L como referência, tomando o L como referência e aí eu vou olhar aqui, zero é igual a 1, certo? Veja, menos 3A, eu vou escrever para vocês terem isso registrado, menos 3A, ok? Depois, mais B, não é isso? Mais C, certo? Então, isso aqui, é o L. Zero é igual a 1 menos 3A mais B mais C. Só que você também sabe quais são os valores de A e de B, que é o que eu vou agora transpor para cá. A é menos 1, então isso aqui vai ficar mais 3, não é isso? Mais 3. B é 2, certo? menos 3A é B, é 2, e C. Faltou um zero, não é? Zero igual. Só conferindo aqui se está tudo certo, vamos lá. Para o L, zero é igual a 1 menos 3A mais B mais C, certo? Então, A é menos 1, então vai ficar mais 3, mais 2, mais C. Então, C será igual a menos 6, certo? Menos 6. Ok? Uma vez que eu fiz isso, eu vou agora voltar para cá, ó, CTRL C, e vou substituir esses valores que eu achei para as minhas variáveis. Então, o A, vou pegar aqui de novo para não fazer besteira, A é menos 1, B é 2 e, então C, né? C é menos 6, certo? Então, A é menos 1, P é 2, vai ficar menos 1, 2, e menos 6, certo? Só que π é uma dimensional, então agora eu vou escrever a equação final que relaciona exatamente, é, vou começar de novo aqui, relaciona a força de arrasto com as outras variáveis, mais considerando agora como um A-dimensional mesmo, então D é igual a, veja só como é que fica, como π é um A-dimensional, ele vai aparecer como uma constante qualquer, vou colocar um K qualquer aqui, certo? Veja que eu tinha ρ elevado a menos 1, né? Então, eu posso até, deixa eu ampliar aqui, só para vocês verem uma outra forma de escrever isso aqui, vai ficar D vezes V ao quadrado, certo? Sobre ρ vezes H à sexta potência, então H à sexta potência, certo? E aqui eu posso agora escrever o seguinte, D será, está vendo, D será o K, isso aqui, certo? Vezes V ao quadrado, não é isso? Oh, desculpa, ρ H6, ρ H6 sobre V ao quadrado. Certo? Então, isso aqui é uma relação, e aí, por exemplo, se eu faço um experimento para medir a força de arrasto com várias velocidades, várias alturas e várias densidades, eu plodo num gráfico os resultados, isso vai me dar uma constante, essa constante é essa relação que aparece aqui, é assim que se usa a análise dimensional, entendeu? Eu não vou precisar fazer um experimento fixando, densidade, variando altura e velocidade, depois outro experimento fixando altura, variando densidade e velocidade, depois fixando velocidade, variando densidade e altura, não, eu posso fazer vários experimentos com um número menor do que o total, só que nesses experimentos eu vario ao mesmo tempo densidade, altura e velocidade, porque eu sei a relação entre eles devido às dimensões, é desse jeito que se usa a análise dimensional, certo? Tem um jeito de você conferir se isso aqui está certo, por exemplo, densidade é massa por comprimento ao cubo, certo? altura é comprimento, no caso aqui altura a sexta vai ficar comprimento a sexta, né? Então veja, aqui aparece, deixa eu escrever para a gente, opa, escrever para a gente entender bem, olha só, eu queria que você conferir se isso aqui está certo, é o K não tem dimensão, mas o Rho, M sobre L ao cubo, certo? Velocidade embaixo é metro quadrado por segundo ao quadrado, então vai dar L ao quadrado e em cima vai aparecer um segundo ao quadrado da velocidade, certo? Que é tempo, no caso, tempo ao quadrado, certo? E aí você tem a sua altura, que é L à sexta, L à sexta, certo? Ou seja, você vai ficar com MT sobre L, não é isso? Aí você vai lá e confere com a sua tem alguma coisa errada aqui, ML sobre T ao quadrado, vamos olhar lá o que está errado. Isso é um jeito obrigatório de você conferir, certo? Vamos ver aqui, eu encontrei V ao quadrado, certo? pode falar se quiser alguma coisa, zero igual a 1 mais A, então A igual a menos 1, certo? A igual a menos 1, eu escrevi para o R, certo? Aí vem B, zero igual a menos 2 mais B. Não, é mais B não, é aqui que está o erro, que é menos B, porque o T está embaixo. Então, B é menos 2, certo? Menos 2. Então, se B é menos 2, aí muda também aqui, porque o B aqui é menos 2, certo? Essa conferência ajuda muito. 1 mais 3, 4, menos 2, dá 2. Então, aqui vai dar menos 2. Está vendo como altera tudo? Aí você tem aqui o seu grupo π, será 1, aqui será menos 2, aqui também será menos 2, certo? E aí esse V ao quadrado passa aqui para baixo e esse H passa a ser 2, certo? E aí, agora eu vou conferir aqui, vai dar M sobre L ao cubo, esse T ao quadrado na verdade vai estar aqui embaixo, né? É Por quê? Porque isso aqui tudo Contra o C vem para cá Só um, certo? Aí eu tenho, Rho é M sobre L ao cubo, H ao quadrado aqui fica L ao quadrado, Certo? Esse L ao quadrado aqui, né? É da velocidade vai lá para cima, Certo? Repetindo, Rho, M sobre L ao cubo, H ao quadrado, L ao quadrado, V ao quadrado, L ao quadrado sobre T ao quadrado. Então aqui, eu vou ter isso aqui vai ser igual A A A A A Sobra o M Vai sobrar um L em cima e embaixo vai ficar T ao quadrado, Certo? que são as unidades de D que a gente já viu lá em cima, né? Então realmente agora eu consegui. Então vejam os passos, vou passar os passos de novo aqui. Primeiro, identifico qual é a variável principal e quais são as variáveis que são influenciadas por ela, certo? Depois eu identifico quais são as dimensões de cada uma dessas variáveis. Depois eu identifico o número de dimensões e quais são as dimensões obrigatórias para definir todas as variáveis. Depois, com esse mesmo número, eu escolho as grandezas que serão minha referência. Nesse caso, velocidade, densidade e altura. Depois, eu ainda vou escrever, né? O Aqui, deixa eu só colocar que isso aqui que é o pi 1, certo? Eu explico. Depois eu vou fazer essa relação e encontrar os valores de A, B e C resolvendo a equação linear simples, certo? Depois, eu vou escrever esses expoentes aqui para encontrar a relação do grupo pi, né? Esse pi pode ser transformado em uma constante porque ele é uma dimensional e é isso que me interessa no final das contas, saber como é que se comporta essa constante. Certo? Porque eu sei agora a relação para determinar a força de arrasto, ela será proporcional à densidade, à altura ao quadrado ou comprimento ao quadrado e velocidade ao quadrado. Olha que interessante. Eu escrevi num problema lá atrás que a força de arrasto era um meio de Rho V ao quadrado, né? Rho V ao quadrado e a área que é o comprimento ao quadrado. ou seja, para a força de arrasto quando você explota os dados o K dá igual a 0,5. Força de arrasto sobre qualquer objeto, né? Isso falta aqui, claro, uma constante de arrasto que a gente vai aprender quando a gente for ver esclamento externo. A constante de arrasto depende do formato do objeto, certo? Então, isso aqui é uma forma. Tem uma questão aqui que vocês têm que entender. eu calculei para a força de arrasto e usei altura usei densidade e usei velocidade. Mas eu preciso fazer um pi para viscosidade e um pi para altura também para largura também, certo? Então, agora por isso que eu chamei de pi 1 aqui, o que é que eu vou fazer? Vou só copiar aqui, né? Deixa eu puxar aqui porque agora eu vou fazer a mesma coisa só que para a viscosidade. Então, para a viscosidade, aí eu vou descrever do mesmo jeito, só que agora o que é que muda? No lugar do D vai aparecer a minha viscosidade mi, certo? Então, minha viscosidade mi. Ok? E mi, a gente viu aqui em cima que é dado por m sobre lt. Então, aqui vai mudar, vai ficar, esse l sai daqui, né? Esse t ao quadrado também sai daqui e fica lt. E aí, o que é que muda nas minhas equações? vamos lá. Para m, como referência, vai dar 0 é igual a 1 mais a. Então, o a permanece igual a menos 1, certo? Para t, 0 é igual a menos 1, certo? Menos b, e portanto, b vai ser menos 1. Ok? Para c, c vai ficar 0 é igual a, que é o que é t, o que é l como referência, menos 1. O outro estava certo, era 1, aqui é menos 1, certo? Menos 3a, certo? No caso aqui, vai dar mais b, perfeito, e mais c. Então, menos 1, aí como a é menos 1, vai dar mais 3, certo? O b deu menos 1, então aqui vai aparecer menos 1, certo? Mais c. Fazendo essa operação aqui, menos 1 com menos 1 dá menos 2, mais 3 dá mais 1, portanto, c também será igual a menos 1, certo? Se c é igual a menos 1, então, esse expoente aqui, b vai para menos 1, esse aqui também vai para menos 1, de forma que minha equação vai ser o hv, certo? E aí, vamos verificar as unidades? Esse aqui, sim, esse é o π2, né? Vou escrever aqui, e 2, ok? Eu vou fazer também, eu escrevi lá, eu vou escrever aqui também, aqui era o π1, só para vocês terem registrado, portanto, aqui é o π2, certo? Então, vai ficar d sobre o hv, e aí, aqui vai ficar hv, hv, e aí vamos agora para as variáveis, certo? k não tem dimensão, rho, m sobre l ao cubo, h é só l, só l, e v é l sobre t, então, vou escrever aqui, cancela, fica l, aqui embaixo, tudo isso vai ficar somente t, certo? então, eu vou ficar com m sobre l t, correto? Cancela isso aqui, l t, que são as dimensões, sim, aqui é viscosidade, né? Vou fazer essa substituição também, viscosidade, certo? Aqui também é viscosidade, aqui também é viscosidade, vou ver se tem algum outro lugar onde aparece viscosidade, acho que não, pronto, então é isso, m sobre l t, são as variáveis, que descrevem a viscosidade, então, meu parâmetro adimensional 1 para força de arrasto é esse aqui, certo? Meu parâmetro adimensional, vou colocar isso aqui também, meu parâmetro adimensional para viscosidade é esse aqui, certo? E eu preciso fazer a mesma operação para a largura, então, vamos lá, para a largura, para a largura vai acontecer aqui de zerar algumas dessas coisas, porque ele tem poucas dimensões, certo? Então, para a largura você tem π3, você tem aqui W no lugar de mi, certo? E aí, a dimensão de W é que muda, né? Dimensão de W, vou até tirar esse parâmetro, porque a dimensão de W é só L, certo? Então, você vai passar a ter o quê? Veja, para M, zero igual a A, está vendo? E é óbvio, a densidade não deveria aparecer, ela tem dimensão de massa que não aparece na largura. Para o tempo, como referência, zero igual a B. E também soma, B era o expoente de quem? Da velocidade, onde aparecia tempo. E L? Aí agora, para L eu tenho zero igual a 1, certo? menos 3A mais B mais C. Só que 3A, aqui é 1, né? 3A é zero, B é zero, eu vou ficar com C igual a menos 1. Como C é igual a menos 1, o meu π3 será igual a W e multiplica, Rho, eu vou escrever aqui para vocês ficarem com isso registrado. Rho elevado a zero, velocidade elevada a zero e H elevado a menos 1. Só que isso aqui vai me dar W sobre H. Com a experiência, vocês fazem isso de cabeça, porque se tem uma variável, tem a mesma dimensão da outra, a relação vai ser direta, né? E aí eu vou ter que W será igual a uma constante vezes no caso altura, né? E aí quais são as dimensões? Dimensão de altura é comprimento, embaixo eu vou escrever somente um para não ter que apagar tudo, eu vou ter L que é a dimensão de largura, certo? Veja, difícil não é, porque isso aqui é uma matemática simples para vocês. Agora, tem que ter atenção, porque se você errar uma besteirinha, como eu troquei lá no primeiro D, só um sinal erra tudo. Isso é igual resolver um sistema de equações lineares, um sinalzinho, bota tudo a perder, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa, acho interessante a gente tentar fazer uma outra, né? para vocês fixarem, ou vocês querem tentar sozinhos aí? Bora fazer outra. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. E aí, professor, como você estava explicando lá no início, dependendo das bases que a gente tomar para iniciar, pode se tornar mais complexo ou menos complexo a resolução, né? Se eu tivesse escolhido a viscosidade, você ia ter MLT na viscosidade, ela ia aparecer em todas as equações lineares, você ia ter que resolver efetivamente, porque veja que eu peguei equações, que o meu sistema ficou relativamente simples, o A saiu direto, o B saiu direto, mas você pode pegar equações em que você tem que resolver até uma escala na matriz, dependendo do número de variáveis, entendeu? Então, é preciso ter cuidado na escolha para diminuir o número dessas operações matemáticas. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui uma outra, aqui, ó. A figura mostra a seção transversal de um componente estrutural longo de uma ponte. Nós sabemos que ocorre desenvolvimento de vórtices na parte posterior do corpo e que estes são desprendidos de uma forma regular e com frequência definida quando o vento escorre em torno do corpo. Os vórtices podem criar forças periódicas que atuam na estrutura e assim é importante determinar a frequência com que eles são emitidos. para a estrutura mostrada nessa figura aqui você tem um diâmetro de 0,2 metros um comprimento de 0,4 metros velocidade do vento 40 km por hora e admitindo que as condições do ar são normais densidade e viscosidade a frequência de emissão dos vórtices pode ser determinada com a utilização de um pequeno modelo diâmetro do modelo igual a 30 milímetros para ser testado em um túnel de água aí dá a densidade da água e a viscosidade. aí ele diz o seguinte faça a análise dimensional deste problema mostrando a obtenção dos parâmetros π ele até a professora Camila fez aqui uma bondade colocou que a frequência dos vórtices é função de d que é o diâmetro velocidade altura viscosidade e densidade mas você não precisava desse w esse ômegazinho para dizer isso não você pela leitura do problema você ia ver ah professor eu não sei quais são as variáveis que interferem bote todas então se você não souber quais são coloque todas no seu adimensional é isso que a gente vai fazer ômega é função de d, v, h, mi e ρ então vamos lá deixa eu estou preguiçouzinho hoje então vou copiar aqui ômega cadê vamos lá quero colocar o ômega mesmo ômega ômega é função de d, h vamos lá lembrar todos e densidade eu acho que sim velocidade h qual é a outra coisa meu Deus d, v, h, mi e ρ estava faltando só o mi eu acho que até já tinha é isso d, ρ, v, mi e h vamos conferir lá ver se a gente não esqueceu nada d, ρ, v, mi e h ele pôs o h maiúsculo eu vou usar o h maiúsculo também aqui porque no problema está h maiúsculo então o primeiro passo eu já dei já identifiquei que a frequência a frequência angular né de formação dos vórtices é dada por uma função de diâmetro densidade velocidade viscosidade e altura certo perfeito agora vamos lá meu ômega que é isso que eu preciso agora aqui equação meu ômega é dado por que unidades né aí eu preciso identificar quais são as unidades é deixa eu ver aqui se ele diz direto aqui porque às vezes a gente precisa ir lá encontrar para a estrutura admita que as condições do ar são as normais a frequência de emissão dos vórtices deve ser determinada com a utilização de um pequeno modelo para ser testado em um túnel de água né na segunda questão diz o seguinte a frequência do desprendimento de vórtices no modelo for igual a 60 hertz então no problema ele já diz mas se não soubesse você bota no google e encontra unidade de frequência angular né frequência de vórtices por exemplo mas hertz é de segunda menos um né então a unidade aqui é tempo a menos um ou seja um sobre t certo aí d d é diâmetro é dado em comprimento h h h também é comprimento viscosidade ml sobre t densidade e velocidade certo tem todas aqui ok aí agora vamos copiar aqui também só para facilitar a digitação é toda essa parte aqui que fala dos pídeos que eu já calculo só para substituir aqui a gente ganha tempo ok então veja só as dimensões primárias assim como no exemplo anterior são lmt certo com isso eu consigo descrever qualquer uma dessas variáveis também vou ver que as variáveis que eu posso usar como referência podem ser as mesmas né por quê porque viscosidade tem muita variável com densidade eu já pego ml com velocidade eu pego lt e aí eu pego a que tem menos variáveis por exemplo altura certo então peguei as mesmas letras que facilita aqui na minha operação o que vai mudar é que aqui no pi 1 no lugar de ter um d eu vou ter o meu ômega certo o d soma o que eu quero fazer o ômega é 1 sobre t certo o ro continua sendo m sobre l ao cubo o v l sobre t e o h que eu vou pôr aqui h maiúsculo né será l elevado a c certo aí vamos lá tomando o m como referência se o m é referência ó m igual a zero a igual a certo então a será igual a zero perfeito tomando t como referência aí se o t é referência eu vou ter que aqui é zero menos b portanto b será igual a menos 1 certo tranquilíssimo agora vamos para o l como referência certo vou colocar na equação l como referência zero é igual a menos 3a não tem esse 1 aqui menos 3a mais b mais c só que a é zero né então zero certo b é menos 1 menos 1 e portanto c será igual a 1 certo c igual a 1 maravilha se c é igual a 1 então agora eu vou vir para cá ó colocar aqui o meu ômega ômega rho vai ser elevado a zero b vai ser elevado a menos 1 né e h será elevado a 1 aqui o h maiúsculo né certo ou seja aí aqui eu vou colocar o meu ômega não é isso o rho some o meu v fica aqui embaixo e o meu h fica aqui em cima certo portanto eu posso dizer que o meu meu ômega né ômega igual a o k some vamos tirar todo mundo daqui a fica né e aí eu vou passar o v multiplicando kv sobre h certo é isso vamos para as dimensões velocidade é l sobre t l sobre t e o h será l certo então vai ficar 1 sobre t que é a frequência angular um dado de frequência angular certo eu fiz um pouco rápido porque eu só fiz copiar as coisinhas lá mas veja que eu segui os mesmos passos aqui vi a dimensão de cada um escolhi quais são as dimensões obrigatórias certo depois variáveis serão usadas velocidade densidade altura depois fiz a relação da frequência angular com cada uma delas usei os expoentes e as dimensões para achar os valores de a, b e c certo e encontrei a minha relação e veja o que é interessante para essa questão eu vou precisar encontrar a relação para a viscosidade não é isso e para o diâmetro correto percebam para a viscosidade eu posso simplesmente copiar tudo o que eu fiz no anterior porque é a mesma coisa eu vou relacionar viscosidade com densidade velocidade e altura então é a mesmíssima coisa basta voltar o vídeo depois você vai ver e no caso do diâmetro vai ser muito parecido com a largura porque também é comprimento então se você voltar também na parte anterior você vai ver a largura só que no lugar de largura só que está a palavra diâmetro acabou troca o w por d resolvido certo mas o problema nesse caso aqui não é só isso uma vez que você chegou nesta frequência angular veja o que o problema diz ele quer saber ele deu todas essas informações ele deu densidade deu viscosidade para a água para o ar então ele quer comparar qual seria o resultado se você pegasse estudasse um modelo com um modelozinho com diâmetro de 30 milímetros na água qual seria o resultado do número da quantidade de frequência da frequência em hertz de formação desses vórtices comparando com o protótipo então o que eu vou fazer eu vou pegar o meu pi está vendo esse pi aqui ômega h sobre v certo eu vou copiar isso aqui para uma nova equação dentro do que a gente já vem fazendo agora então vai ser assim aqui eu vou colocar isso modelo e aí eu ponho esta equação aqui certo igual aí eu tenho aqui protótipo certo está vendo a relação entre uma coisa e outra entre análise dimensional e semelhança eu vou tirar essa marcação aqui ok e aí veja só o que é que eu vou precisar apesar do problema ter me dado densidade viscosidade né um monte de coisa eu preciso basicamente da velocidade do modelo a velocidade do protótipo e o h do modelo e o h do protótipo ou seja na verdade a frequência de formação de vértices só depende do comprimento desse protótipo né do comprimento desse protótipo e da velocidade com que ele entra no no túnel de vento ou na água certo então vamos lá eu vou precisar das informações se a frequência de desprendimento de vórtice no modelo for igual a 60 hertz então 60 hertz é a frequência do modelo aí eu pego para o modelo eu vou ter para a estrutura mostrada na figura de tal a frequência de emissão dos vórtices deve ser determinada com a utilização de um pequeno modelo aí dá o diâmetro para ser testado em um túnel de água a 20 graus né ro, mi certo e aí eu vou para cá eu vou ter frequência do modelo eu tenho h do modelo 30 milímetros não eu tenho eu não tenho o h do modelo olha aí que interessante esse problema vai ser bom para vocês entenderem como é que se usa isso aqui bem então eu preciso descobrir o h do modelo certo também preciso descobrir a velocidade do modelo porque eu não tenho a velocidade do modelo né ele deu apenas o diâmetro do modelo certo então vamos lá então aí o h do protótipo e o v do protótipo eu tenho isso o h do protótipo 0,4 e o v do protótipo 40 km por hora certo então eu não tenho eu quero isso aqui frequência do protótipo tem o h e tem o v esse h eu não tenho e esse v eu não tenho como é que eu acho o h lembra que eu fiz para largura anteriormente essa relação aqui cadê o pi 3 para largura para largura eu encontrei aqui existe essa relação w e h certo se eu fizer para o diâmetro vai dar a mesma relação d sobre h de forma que eu vou chegar na seguinte equação aqui vou escrever ela antes disso aqui inclusive eu posso relacionar eu posso relacionar d sobre h para o modelo com c com v com d sobre h para o protótipo certo e aí como eu tenho os valores de d e de h para o protótipo e tem o valor de d para o modelo está aqui d para o modelo 30 milímetros d para o protótipo 0,2 h para o protótipo 0,4 então eu acho automaticamente com uma regra de 3 simples o d do modelo certo e aí o h do modelo com o h do modelo eu só fico como incógnita o que a velocidade certo de qual velocidade estamos falando vamos lá eu tenho a velocidade do protótipo eu quero a velocidade do modelo tá como é que eu faço para achar a velocidade do modelo que essa parte eu vou deixar para vocês fazerem em casa eu vou só dizer como é para vocês treinarem eu quero que vocês treinem esses esses análises dimensionais você não fez a velocidade como uma referência para você aqui eu posso pegar a velocidade e ele não ser mais uma referência ou então usar outra referência vamos pegar uma aqui eu vou fazer não tem jeito não consigo me segurar vamos lá olha só eu não encontrei essa relação aqui cadê para viscosidade eu quero para viscosidade eu encontrei essa relação aqui mi sobre rho hv certo então deixa eu copiar isso aqui o c então aqui para achar o h do modelo usamos a relação abaixo aí vocês calculam depois certo isso aqui é fácil eu vou agora pegar e fazer a mesma coisa para esse rapazinho aqui o x seria equação escrito subscrito e o x eu sou mais vamos lá I sobre Rho HV, certo? Isso para o modelo é igual... Agora é só copiar isso aqui. Por que eu fiz isso? Olha só, uma vez que eu calculei o H do modelo aqui, agora eu vou ver se eu tenho essas informações. Eu já vi que tem o Mi e o Rho de todos eles, certo? Tem o H do modelo e tem o H do protótipo. Tem a velocidade do protótipo, então eu acho a velocidade do modelo. E aí, finalmente, eu trago essa velocidade do modelo, então deixa eu só copiar aqui. Aqui eu quero a velocidade do modelo, não é isso? Para achar a velocidade do modelo. Modelo, né? Certo? Então, eu pego as próprias relações de análise dimensional e vou achando as informações que eu preciso. Mi igual a Rho HV, certo? E aí, finalmente, para achar a frequência, né? Para achar a frequência. Foi a frequência do... Protótipo, né? Essa é uma questão tranquila para a prova. Dá para colocar umas duas variáveis ainda aqui. Então, aqui, achei. Com isso aqui, eu acho que é uma relação já de análise dimensional. Eu acho o H do modelo. Aí, agora, com o H do modelo e as viscosidades e a velocidade do protótipo, eu acho a velocidade do modelo. E agora, com os H que eu achei, as velocidades que eu achei e a frequência que eu tenho, eu acho a outra frequência. Certo? Então, com isso, eu chego. Vocês fazem aí os cálculos depois. Tem todos os dados. Certo? E você chega na sua frequência angular. Compreendem aí qual é a... Deixa eu voltar aqui. Compreendem aí qual é o uso? Eu pego a análise dimensional, crio uma relação entre as variáveis. Essa relação me dá um grupo adimensional. Esse grupo adimensional se mantém. Se eu estou no modelo, se eu estou no protótipo, se eu estou numa peça gigante maior, numa peça menor. Então, por quê? Porque essas condições de cálculo que eu usei, elas obedecem a uma sequência geométrica, uma semelhança geométrica, semelhança cinemática e semelhança dinâmica. Tanto a geometria do objeto quanto as velocidades que ele está submetido e as forças que ele está submetido também são similares, certo? Deixe-me ver aqui o que é que tem mais. Sim, então, eu vou... Apesar de ter ainda alguns slides, mas é rápido, certo? Vou finalizar para amanhã já entrar em outro assunto. Bom, há dimensionais que são importantes em mecânica dos fluidos. Veja, eu posso pegar a força de inércia, posso pegar a força de inércia e comparar com forças viscosas, força de pressão, força de gravidade, força de tensão superficial, força de compressibilidade. Ou seja, se eu dividir uma força por outra, eu não vou obter um grupo adimensional? Então, quando eu subtraio, quando eu divido força de inércia por força viscosa, eu crio um grupo adimensional que relaciona como é que um corpo tende a ficar no movimento ou parado, como estava inicialmente, com relação às suas forças viscosas. Como esse corpo permanece inerte com relação à gravidade? E assim eu vou fazendo relações entre eles. Então, por exemplo, alguns grupos adimensionais importantes. O grupo que relaciona a força de inércia com a força viscosa é o grupo chamado número de Reynolds, que é Rho-V-D ou Rho-V-L sobre Mi. O número de Reynolds é crucial para a mecânica dos fluidos. Aparece em quase todo canto. E aí, por exemplo, ele disse que o escoamento é laminal turbulento, que a gente vai usar agora nos próximos conteúdos. O número de Reynolds me dá uma ideia da capacidade do fluido fluir ou ficar parado de acordo com a força que é submetida sobre ele. se a viscosidade é maior ou menor, se a inércia é maior ou menor, e assim por diante. Comparação entre a inércia e a gravidade para um escoamento com superfície livre, por exemplo, é o chamado número de Froude. O número de Euler é a força de pressão contra a força de inércia. Então, a pressão que é exercida sobre um fluido é a tendência dele ficar parado. Essa relação entre eles é chamada número de Euler. O número de Cauchy é a relação entre a força de inércia e a compressibilidade, a capacidade de a gente comprimir um fluido se ele fica parado ou não. O número de Mach é outro número importantíssimo para escoamentos com altas velocidades. Ele relaciona a força de inércia com a compressibilidade, desculpa, aqui não é compressibilidade, não, é com a velocidade, com a força, porque está faltando uma... É a força de compressibilidade devido às alterações da velocidade do som. O número de Strohhal relaciona a força de inércia local com a força de inércia convectiva, que é aquela força que um fluido tende a deslocar a outra. A força de inércia com a força de tensão superficial, o número de Weber. Veja que tem números. Aqui vocês não vão chegar, por exemplo, eu acho que não vão chegar, para fazer engenharia química, caso alguém queira, vai conhecer um pouco mais. Na engenharia química, a gente usa isso aí, tanto em fluidos, como em massa, como em calor. E aí falta letra no alfabeto grego, porque a gente tem pelo menos uns 50 números adimensionais. Você vê aqui, só com forças, eu fiz essa relação. Lá você faz essa relação com transferência de calor, com transferência de massa, com forças de inércia, forças de compressão, forças e assim por diante. Tudo tem adimensional na engenharia. O mais importante dele, sem dúvida, é o número de Reynolds, que é um numeradimensional, é o mais famoso da mecânica dos fluidos. Ele descreve o regime de escoamento, se ele é laminar, se ele é turbulento. Ele é uma medida da razão entre as forças de inércia, tendência de ficar parado ou mantendo o movimento que tinha, e as forças viscosas. Valores pequenos de Reynolds indicam escoamento laminar. As forças viscosas são mais pronunciadas. Então, ele tem mais tendência a manter o seu fluxo laminar por causa das forças viscosas mais pronunciadas. Já no escoamento com valores de Reynolds elevado, o escoamento é turbulento e as forças de inércia são mais importantes do que a viscosa. Então, por exemplo, a inércia dele se manter em uma determinada direção, em uma velocidade, é maior do que a viscosidade do fluido de segurar ele. Já no escoamento laminar, ao contrário, a força viscosa é muito maior e ele segura o fluido em um fluxo permanente. Outro número importante na mecânica dos fluidos é o número de Mach que relaciona a grandeza de força de inércia com pressibilidade. Ele é muito importante para escoamentos supersônicos ou hipersônicos. Quando você ouve assim, o avião está voando em velocidade Mach 1, que é isso, é a velocidade igual a do som. É Mach 7, 7 vezes a velocidade do som. Número de Weber é a relação entre as forças de inércia e a tensão superficial. É importante no estudo de interfaces de gás líquido ou líquido-líquido, dois líquidos em contato. E também onde essas interfaces estão em contato com o contorno sólido. Ou seja, quando você tem dois fluidos diferentes ou um fluido em contato com o objeto sólido, naquela interface o número de Weber é importante porque ele relaciona a tensão superficial, que é a grandeza que tende a um fluido segurar-se ou ficar próximo de um objeto sólido ou de outro fluido. E a força de inércia que se tiver movimento ele tende a se manter em movimento, senão ele tende a ficar parado. O número de frude relaciona-se com o peso do fluido, força de inércia com gravidade, é aplicada a fenômenos que envolvem superfície livre do fluido. É útil nos cálculos de ressalto hidráulico, o ressalto hidráulico quem for para... mecânica vê também, mas quem for para ambiental vai ser uma bíblia lá para vocês, ressalto hidráulico é o tempo todo falando disso, certo? Projetos de estruturas hidráulicas e projetos de navios, tá? Então o número de frude vai aparecer em cada um desses projetos aí. O número de nusselt, ele está relacionado com a convecção e a condução no fluxo de calor. Esse aqui só vai aparecer para quem trabalha com transferência de calor. Então o pessoal que for para mecânica com certeza vai ver o número de nusselt. Ele relaciona... o calor pode ser transmitido por condução, tem contato apenas para sólidos, né? Contato físico, mas é pela rede cristalina. Convecção, quando o fluido troca de posição com o outro. E radiação, quando não tem contato, né? O número de nusselt relaciona exatamente a condução com a convecção, ou seja, quanto de calor é transferido devido ao contato da rede cristalina e quanto de calor é transferido devido ao movimento do fluido, né? O número de pranto relaciona a difusão da quantidade de movimento com a difusão da quantidade de calor. Aí já é para transferência de massa, certo? O pessoal da engenharia química é quem vai ver isso aqui com certeza, que vai relacionar quanto de movimento é devido à difusão, que é a diferença de concentração entre um objeto e outro. Por exemplo, quando você abre um vidro de perfume, você vai sentir o cheiro. Por quê? Porque está muito concentrado dentro do perfume, é essência e do lado de fora não tem nada, então ele tende a se distribuir. E quanto dessa difusão se deve ao calor, certo? Existem inúmeros outros. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, eu vou deixar para finalizar isso aqui amanhã, realmente, porque exercício é bom que todo mundo esteja, muita gente está saindo, certo? Olha só, aqui eu tenho alguns exercícios, relacionados com a bomba, mas vocês vão ver que não é nada do outro mundo, classificação de regimes, números adimensionais, cavitação, são todas questões aqui que envolvem essa parte de análise dimensional e semelhança, certo? Então, a gente vai exercitar. Só que vocês que estão aqui, eu queria deixar para vocês essa seguinte tarefinha aqui. Suponha uma bola lisa de diâmetro D sobre a qual se deseja analisar a força de arrasto F. Sabemos que o arrasto depende da velocidade relativa V, da massa específica do fluido Rho e da visibilidade do fluido Mi. Obtenha um conjunto de grupos adimensionais que podem ser usados para correlacionar e orientar os dados experimentais. Então, veja só. É fazer aquilo que a gente fez, só que força é função de Mi, Rho, V e D. Certo? Ou seja, como eu tenho quatro variáveis aqui e vocês vão ver que só tem três grandezas, três dimensões, três vão servir de base. Então, você vai fazer força em relação a essas três e depois Mi em relação a essas três. Na verdade, a resposta já está dada aqui. Força com relação a Rho, V e D e Mi com relação a Rho, V e D. Mas eu queria que vocês fizessem para treinar. Certo? Isso aí, além do questionário 1, que eu espero lançar hoje ainda, que tem isso aqui, a prova vai ter com certeza alguma questão dessa aqui, que usa análise dimensional, que usa semelhança. Então, vocês vão treinando isso aí para poder fazer tranquilo. Você está vendo que não é difícil, só precisa paciência para não errar besteira. Certo? E amanhã eu respondo essas questões aqui. Começo a aula respondendo todas essas questões aqui. São questões de concurso. Certo? Como é que você faz? Ok? Alguma dúvida, gente? Professor? Diga aí, Matheus. Teria como disponibilizar essas contas que você fez no cigarro? Posso pegar? Eu transformo aqui agora em PDF e ponho lá. Ok, obrigado, professor. De nada. Ok? Bom, então vou encerrar aqui a gravação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.